Eu saí de noite A te procurar Pelas ruas da cidade Mas não te encontrei Em cada esquina eu parava Em caldo você perguntava Mas ninguém falou Eu enlouqueci E segui sem rumo e sem direção Avançando os sinais e o meu coração Batendo tão descompassado Pedindo você do meu lado Morrendo de amor Querendo explodir Madrugada já chegou E eu não te encontrei Pela força desse amor Nessa noite escura eu me criei Minha amada, minha cor Vem me dar sinal de vida Vem correndo pros meus braços Minha fada colorida Minha amada, minha cor E segui sem rumo e sem lesão Avançando os sinais e o meu coração Batei o tal descompaçado Pedindo você do meu lado Morrendo de amor Querendo explodir Madrugada já chegou E eu não te encontrei Pela força desse amor Nessa noite escuro eu perconei Minha amada, minha avó Vem me dar sinal de vida Vem correndo por meus braços Minha fada colorida Madrugada já chegou E eu não te encontrei Pela força desse amor Nessa noite escuro eu perconei Minha amada, minha avó Vem me dar sinal de vida Vem conter